Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matheus, esta aqui é a Cacau e eu sou a Mara. E você é a Mara. Hoje a gente vai ter um passeio diferentão, né amor? A gente ganhou um presente dos nossos amigos Adirrafo pelo Mundo e também do pessoal do Brasileiros no Chuaia, né? Lembra daquele tesouro? Essa é a segunda parte que eu tinha que resolver. É, lá do vídeo aí, acho que três ou quatro vídeos antes a gente encontrou um tesouro lá no fim do mundo lá, que tinha uma cartinha e tudo e tinha o contato do Vitor, que é um dos donos lá do Brasileiro no Chuaia, pelo que eu sei. E a gente não conhece ele pessoalmente, a gente tem ainda 40 minutos para chegar ali na agência deles e a gente vai fazer um passeio que dizem que é bem legal. Não sabemos tudo exatamente o que vai acontecer, mas pelo jeito a gente vai ir ver castores. Eu acho que sim, né? Tomara que eles resolvam aparecer também, né? Isso, e essa galera está fazendo um drama com nós aqui, ó, eu vou mostrar o celular para vocês. Que eles fizeram um grupinho, mandaram para nós aqui um convite, um voucher, né? Para ir até nesse passeio, que é hoje às 17 horas e agora já são 16 e 15. Então já tem 45 minutos para chegar lá. E daí, a Adirá falando mais umas coisas, o Vitor também, eles colocaram aqui nesse texto que nós íamos ter mais informações a partir da meia-noite. Então ontem a gente quase não dormiu esperando dar meia-noite, né? Para ver qual seria a mensagem deles. E daí lá eles colocaram mais alguma coisa lá, questão de passeio que a gente vai fazer, roupas, e parece que vai ter um fundi. Então finalmente a gente vai comer um fundi sem ser aquele um piratão que a gente fez lá perto do Degramado, né? É, não é como. Vai ter um fundi de verdade dessa vez, né? E infelizmente a Cacauzinha não pode ir junto nesse passeio, porque a gente vai entrar lá dentro de um parque nacional, né minha pequena? Então você não pode ir, você não é bem-vinda. Ô sono! É, o presente é só para nós dois. Isso aí. Tem que ficar. Enfim, a gente está se arrumando, a gente vai se trocar aqui, trocar de roupa, colocar uma bota e tal, porque parece que tem um pedaço de uma trilha. E daí a gente vai até no escritório lá na... Não sei se é um escritório, se é uma loja, o que é lá do Brasil do Chuaio. É uma agência de turismo, bem lembrado. Aí a gente conhece o Vitor lá, eu mostro ele para vocês aqui também, quem ainda não conhece, e daí a gente vai para o passeio. Bom, estamos prontos já. Lá fora está um ventão do caramba, né? E a Cacau já está ligada aqui que a gente vai sair, né? Começou a dar uma choradinha e tal, ela sente as paradas, né? Enfim, agora a gente já vai dar uma acelerada, que fala também a hora para ela chegar ali na agência do Brasileiros do Chuaio, conversar um pouquinho com o Vitor antes do passeio, e daí a gente vai ver o que vai acontecer por aí, né? Partiu? E aí, galera, acabamos de chegar aqui na agência de turismo aqui, Brasileiros do Chuaio, e acabamos de conhecer o Vitor, que está aqui, ó. Vitor, prazer conhecer. E infelizmente ele disse que não vai poder ir com o nosso, porque está bem atarefado hoje, mas faz parte da vida, é assim mesmo, né? Tem que trabalhar. A gente não pode escolher tudo, né? Então, beleza. Agora é só a gente aguardar, então, já vamos agradecer a vocês, Ado e Rafa também pelo passeio aí, e valeu mesmo, tá? Tamo junto. Lembrem de mim lá no passeio. E vamos deixar o Instagram deles, o contato, tudo aqui na descrição, quem quiser fazer um passeio aqui no Chuaio, podem vir conversar contigo, qualquer um dos outros agentes aqui. Pode mandar mensagem, não tem problema nenhum também, depois eu respondo. Pode ser por Instagram também? Pode ser mensagem, tudo? Pode ser qualquer coisa. Então, fechou. Valeu, brigadão, e até mais. Muito obrigado, gente. Aproveita as imagens, hein? Obrigado. E chegamos aqui no Parque Austral, né? Aqui vai começar o nosso passeio. Por enquanto, a gente vai ver o museu de moto que tem aqui, e é um lugar que a gente via igual pra carimbar o passaporte, então já vamos aproveitar nessa viagem, né? Aproveitar, já que viemos aqui. E carimba metade aqui, e a outra metade só quando chegar no Alasca. Então a gente vai tentar fazer as duas partes, né? A nossa primeira parte do sonho vai ser realizada, quer dizer, já tá sendo realizada, né? É, só vai carimbar. Vai ser concretada. Isso. Concretada não é concretada, não. Vai ser concretizada. E agora a gente vai dar uma olhada aqui no museu da moto, e como as coisas mudaram, né? O Vitor não ia vir com nós e ele pode vir igual. Pode vir, deu certo. Então vamos ali esperar eles abrirem, e a gente vai lá conhecer também, né? Bom, começando a trilha aqui, já que o dono da bodega aí não tá, né? E olha só como é que as coisas mudam. O Vitor veio, disse que não ia vir e tá aqui, né? Deu certo. Beleza, né? Conseguiu uma folguinha rapidinho, né? Então, a gente vai começar a fazer uma trilha aqui, pra ver se a gente consegue avistar castores, e é fazer um pouco de silêncio, então a gente não vai falar muito, vai só mostrar algumas imagens aí na trilha. E depois a gente volta pra ver se ele vai ser encontrado, o cara, né amor? Pra daí a gente poder ir lá visitar o museu da moto, né? É, e aqui a gente não vai falar muito, porque tem que ser bem quietinho, pra não afastar os castores. Isso aí, então vamos lá. Então, o Alex tava comentando conosco, que essa vegetação que tem aqui é chamada lenga, né? E alguns troncos, que nem esses que tem aqui na frente, a gente vai chegar agora, tem mais de 100 anos, 200 anos, e é isso aí que os castores tão derrubando, pra fazer as castoreiras deles, as barragens. Então, com o tempo e com o peso da neve, também no inverno, essas arvorezinhas aí tudo começam a cair, né? Principalmente as mais grandes, né? Porque as pequenas são mais finas, então a neve nem fica em cima. Mas as maiores caem por causa disso. Muito peso no inverno, muito vento, e ainda tem castor pra ajudar. É, e também descobri o meu nome, daquele negócio que fica pendurado, daqui a pouco, quando tiver o meu mostro, é barba de velho, né? Ah, é verdade. Foi isso que eu vi naquele vídeo, antes de eu chegar aqui no Chuaia, lembra? É, ali, olha. Só que eu não tinha encontrado. Aonde? Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem a barba de velho. Aqui tem mais. E isso aqui é um negócio que queima muito. Inclusive é uma das coisas que tá queimando lá em todo o inque, que propaga muito fogo, né? Com o vento e essa barbinha pegando por aí. E essa vegetação aqui também dá bastante uma liga, que é o que faz queimar bastante também, né? Com a vegetação do bosque, as montanhas, aquelas montanhas mais características aqui, que se destacam mais, é aquela pontuda lá, que é a barbatana de tubarão, ou a lita de tubarão, de tiburão, aquela ponta lá. E aquele ali, mais arredondado, é o cerro redondo. Por que é redondo? Aqui era uma barragem de castor, que já tá inativa, eles já foram embora, as castoreiras ficavam lá mais acima, o acesso é bem ruim, então com chuva assim, não dá pra gente chegar lá. Mas lá vinham as castoreiras, como eles fizeram a barragem, alagou onde não era alagado antes, e daí matou as árvores, em função da água, né? que elas não foram feitas pra ficar embaixo d'água, elas ficam assim na terra. E depois eles desocuparam aqui, foram pra outro lugar, não sei, caçados talvez, mas não estão mais aqui. Um dos motivos que a gente sabe, que o castor não tá na região mais, não tá na castoreira, é quando a barragem baixa, porque ele mantém a manutenção da barragem, pra manter o nível de água. A barragem é uma segurança dele, ele faz a barragem pra poder subir o nível da água, e ele mergulhar pra entrar na castoreira. Na castoreira, lá dentro, ele fica na parte seca, mas ele mergulha pra entrar, pros predadores não mergulharem atrás dele. Olha aí, galera, viemos numa prainha agora, e isso aqui é pra ver o estrago que a neve causa. Esse pau aqui, maiorzão, assim, ó, é coisa que caiu já de velho, né? E porque a neve tava em cima, dando muito peso, então acabou derrubando todos. Porém, tipo essa maior que tá aqui, se a gente for olhar bem aqui, assim, ó, dá pra ver que tem os dentinhos do castor que roeu ali há muito tempo atrás, então ela era uma grandona aqui. Possivelmente eles iam tentar fazer uma barragem por aqui, mas não tiveram sucesso. Ou quando começou a vir o verão, que tem o de gelo, em alguma época, começou a levar toda a barragem deles embora. Então, por isso, não tem mais nada aqui de... nenhuma represinha, nem nada, só alguns galhos secos caídos. Mas, nitidamente, naquela ali, dá pra ver que eles também estiveram por aqui. Tinha uma família de castor aqui, o guia tava falando agora que eles têm mais ou menos de dois a cinco filhotinhos por ninhada e eles demoram dois anos pra ter a primeira ninhada. Daí, depois, eles ficam mais dois anos. Nesse período, os filhotes vão crescendo. Quando chega a próxima vez de procriá, os filhotes vão embora, abandonam a família e só em outra família, no caso. Então, por isso que eles estão aqui. Acredita que se tenha em torno de 200 mil castores aqui na região da Terra deu fogo. Galera, o Vitor tem uma história boa pra nós aqui. Não, tá falando sobre sobrevivencialismo na selva. Tá falando aqui, assim, tem uma técnica milenar de anos e anos que você precisa de um amigo pra fazer essa técnica. Você tá num lugar, tipo agora, assim, começa a ter barulho de onça, alguma coisa. Os dois abaixam, tá? Enquanto você tiver o barulho mais próximo possível, você pega o seu amigo, coloca a mão no ombro dele, joga ele no chão e corre. Por quê? Você vai se livrar. Aí, o que? No mais fraco. Você não vai ficar correndo atrás. Pô, como diz o Alex agora há pouco, eu vou esperar sempre vir uma dica boa e tal, daí ele vem com esses papos. Abriu a minha mente, cara. Pô, o que que o Netflix, a Discovery Channel, tá fazendo que nós contratou ainda? Mas isso funciona só pra amigo ou funciona pra marido e mulher também? Funciona até pra sogra. Matheus, tu tem coragem? E olha só que da hora, fizeram uma homenagem aqui pro Jesse e pro Churastei. Que show, ó. Parte da missão de Jesse Churastei era chegar em Ushuaia e essa meta foi cumprida em 2017. Vocês nos ensinaram e nos ensinam muito, sadades eternas. Que da hora eles fazerem negócio desse, né? Muito legal. Muito massa. Muito legal mesmo, é. Que show. Agora a gente vai lá que parece que abriu o barzinho lá e a gente vai lá conhecer. Mas olha antes essas cabaninhas aqui, que legal. Que bonita, cara. Muito massa. Essa aqui é mais lutizeira, mais na árvore, olha. Show de bola mesmo. Curti esse lugarzinho aqui. É bem simplesão, mas é bem massa também, cara. E aqui na frente tem esse tratorzinho de neve aqui, ó. Vou até chegar um pouco mais perto pra mostrar que fica melhor. Esse tratorzinho aqui, eles foram utilizados em algumas expedições que foram pra Antártida e depois de um tempo eles ficaram sem utilização lá pras missões porque eles se tornaram meio velhos, vamos dizer assim. Então ele, o dono desse lugar aqui acabou comprando eles, trouxe pra cá. Tem esse aqui e aquele laranjado lá no fundo. E hoje em dia eles utilizam eles pra fazer algumas expedições que vai aqui porque esse lugar aqui também é um uma estação de esqui. Então eles utilizam ele pra andar por aí, levar a galera, os turistas que vêm por aqui pra ir fazer os passeios. Massa, né? Que legal, né? Muito legal. Tamo aí perto da Mara, olha, é pequenininho, olha só. Show, né? Muito quentinho, né? Muito legal. Bem massa. Vamos lá pra dentro agora conhecer o museu da moto, né? Uh, aqui tá quentinho. Que delícia aqui dentro, né? Aqui tá bom, tá calor. Vamos ver as motinhas que tem aí, né? Olha só. Isso aqui é as motos lá da pré-história, mais ou menos, né? Tem uns licores, são bem gostosos. Então beleza, a gente já vai lá. Deixa nós olharmos as motinhas primeiro, a gente já vai ali. Olha que da hora. Olha essa aqui, essa tá bem reformadinha, inteirinha. Não tem nem velocímetro, tem, olha. Deixa eu olhar o motorzinho. Que da hora. Essa aqui é tipo uma bicicleta de motor, né? que tem hoje em dia. Essa é bonita. Olha aí. Bem massa. E agora a gente vai ali pra provar alguma coisa aí de jeans, sei lá o que que tem ali, né? É. Balanço tem a bicicletinha também, olha que bar massa. Olá, como levar? Tudo bem. Fantástico. Agora vai aprovar o jeans. Pode ser. Vamos ver. Um pouquinho. Não pode fazer carafeira, hein? Vamos ver, olha pra mim. Ela num golau, hein? E aí? É que eu falei pra ela, toma de uma vez só. É, vou. tirar o amargo agora da garganta. Esquentou? E aqui na parte do fundo tem uma moto do neve, uma scooterzinha, né? Uma respinha, que chamavam. E aqui tem uma moto, olha. Essa moto aqui, o cara cruzou a Argentina inteirinha. Fez toda a Argentina por dentro, não foi com a 40. Foi entre 2015 e 2016. 5.200 quilômetros. E aqui tem uma outra moto bem massa, que é a moto que o cara foi daqui ao Alaska. Primeira moto da Argentina que saiu daqui, foi até o Alaska. E em 1960 o cara foi. Juan José de Gratio. o cara foi. O cara foi. o cara foi. Vou colocar aqui. Para que os outros o trazem aqui. podem te colocar aqui. Sim. Óbvio. Pra gente comer um pouquinho também, né? E tomar uma cerveja Nós vamos comer mais de beber nada esse ano Dia 4 já vamos tomar um Só que acontece que nós ganhamos, né? Quem é graça, uma cerveja e um rin Então hoje nós estamos com a cerveja Mas o lugar é bem massa, né? É bem rústico, né? Olha aí Chão, ó Chão puro E um lugar bem massa Pelo jeito vai ter até uma música ao vivo Que tem um cara lá se preparando pra cantar alguma coisinha lá Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? O lugar é top Mais uma vez a gente agradece a Adi Rafa E o pessoal do Brasileiro de Ushuaia, né? Isso aí Tanta saudade de fazer um assado Que hoje eu tenho oportunidade, olha aqui, ó Mesmo que seja na chapinha, mas melhor que nada, né? Melhor do que só no forno Vai dar certo, né? E aí? Estamos aqui fazendo o nosso assadinho, então E nós temos companhia na nossa mesa As meninas aqui, eu vou pedir pra elas se apresentarem pra vocês Isso acontece ao vivo É, chegou o nosso fundi aqui Vamos continuar Como é que é teu nome? É só, Nicole E a Luciana tem um Instagram e ela vai falar pra vocês agora É Luciana Muniz no Mundo Então quem quiser seguir ela lá Vai lá que certamente tem um consumido legal Isso aí E agora vamos comer, né? Porque tem que esperar a carne ficar pronta Pra daí colocar no fundi aqui, ó E aqui nós temos o chocolate Tem todas as frutas E ainda tem o chocolate pra passar É outra coisa, né? Aqui sim E aqui tem a bananinha Eu tive que ir lá na cascata pegar, né? É, mas o Matheusinho ganhou aqui, ó O Sucarudo eu perguntei, né? Eu falei, bora trazer aqui Isso é muita sacanagem pra mim, né? Eu não ia comer, né? E aí, fim de janta Foi bom pra caramba, cara Muito legal Meu, quanto comer, né? Quanto comer Foi um... Primeiro teve um fundi salgado, né? De carne, de frango, de carne, de gado É um fundi bem diferente do que nós fizemos, né? Mas muito gostoso, né? E depois tinha os doces ali Com maçã, banana, chocolate e tal Mas valeu muita pena Foi muito legal E o My Mask é o lugar, né? Pena que não dá pra subir drone aqui Porque isso aqui é meio que num parque, eu acho também E a gente nem trouxe o drone, né? É, não Mas isso aqui, ó Nós nem lembramos, na verdade É um lugar que fica mais ou menos 30 quilômetros da cidade Pra chegar até aqui a gente teve que fazer uma trilha Caminhar um monte nesse refúgio, né? Como dá pra escutar esse barulhinho de fundo Tem um gerador tocando Porque aqui não tem luz Não chega água, não tem nada Os banheiros estão aqui, ó Esse verdinho aqui no fundo E aqui é... Inclusive eu vou lá usar eles, tá bom? Pode terminar Tá, beleza E é um lugar muito massa, cara Porque ali dentro nem piso tem A gente mostrou pra vocês, né? É chão batido Aqui, quando podia fazer fogueira Dá pra fazer Porém, agora tem aquela lei que não pode mais, né? Enfim, a gente quer agradecer mais uma vez aí A Adirafa pelo mundo Que proporcionaram isso pra nós E também brasileiros em Ushuaia Agradecer ao Vitor Que ele veio junto com a gente Fazer o passeio e tudo E o Vitor é um cara muito massa Cara, a gente curtiu demais conhecê-lo Ele é um cara muito gente boa E foi demais Só agradecer a você pelo esse passeio De verdade Valeu mesmo Acabou o passeio Muito obrigado ao Vitor Muito obrigado pra todo mundo O que eu disse aí Que o negócio é... Ó, eu juro Ah não, eu bebi um pouquinho Eu bebi só o licor Eu não bebi nenhum gosto de vinho, hein? É, eu tava de guia, de exemplo Valeu pelo passeio Adirafa, obrigado por tudo aí Uma foto rapidão que ele tem que ir Que vai perder o ônibus Um abraço E até mais Vai tá aqui na descrição o... O telefone, o Instagram O Instagram, todas as paradas aí Isso aí, até mais Brasileiros de Ushuaia Adirafa pelo mundo Valeu, tamo junto Valeu! Tamo indo pra casa agora, né? E lá ver como é que tá a cauzinha Vamos mais uma vez agradecer aqui o pessoal do Brasileiros em Ushuaia O Vitor foi muito parceiro O Alex que foi o guia também, né? Animado pra caramba os caras Foi muito engraçado Foi muito bom Divertido Conhecimento também Tá escuro aqui que eu tô vendo Mas enfim, a gente tá falando o que a gente quer, né? É, como vocês sabem Nós estamos sem a nossa câmera principal Infelizmente, então A qualidade caiu Mas a gente tá tentando fazer os vídeos pra vocês Queremos agradecer mais uma vez Decoração Adirafa pelo mundo aí Que proporcionaram tudo isso pra nós aí Vamos ficar aqui na luz Que daí a gente termina o vídeo aqui, ó Aproveito E valeu mesmo mais uma vez A gente gostou pra caramba Foi divertido demais A gente foi lá Não deu pra ver os castores hoje Mas deu pra ver o rastro deles Que eles derrubaram algumas árvores e tal A gente foi num restaurante Totalmente diferente, né? Que era chão batido e tal Mas a comida muito boa O pessoal de lá também bem legal Tinha música brasileira tocando e tal Então foi da hora mesmo Foi muito legal Agora a gente vai pra Kombi Uma experiência muito boa Vem a cacauzinha e tal Mas esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por quem tá acompanhando Até o próximo vídeo Curta, se inscreva Comenta, compartilhe E até mais Tchau